Caros amigos, estou muito animada porque a Vanessa Lima e eu, nós somos iniciando nosso treinamento de renunciamento de Rebursing Breathwork, em português, para o Brasil. Parte desse treinamento vai ser online e com sessões pessoais com a Vanessa, o outro renunciador com quem trabalhamos. O nível 1 vai ser sobre nosso próprio processo, olhando para nossa vida, nossos pensamentos, nossos sentimentos, objetivos que tem na nossa vida e também aprendemos as práticas básicas de purificação espiritual, que o Leona chama purificação espiritual e água, ar, fogo e terra são as básicas práticas diferentes. Nível 2 vai ser sobre nosso próprio processo de novo, mas também mais fundamos nossa aprendizagem sobre a respiração e sobre comunicação com as clientes, com nossa família. E também sessões individuais com a Vanessa, o outro renunciador e em grupos, em retiro ou pessoalmente. O nível 3 nós vamos fazer presencial em janeiro, eu vou para o Brasil e eu amo o Brasil, eu amo a natureza e amo os amigos do Brasil. É uma beleza e muito amor quando eu estou no Brasil. O nível 3 vai ser finalizando o processo mais como sobre o renunciamento, sobre nossa qualificação sobre o renascedor. Depois do treinamento eu vou ser disponível para a supervisão, nós vamos falar mais online e você vai fazer 10 sessões com 3 pessoas e eu vou apoiar você com isso. Você pode fazer o nível 1, 2 e 3 juntos em janeiro comigo presencial. Eu estou muito feliz quando você quer se juntar com nós. Eu gosto de apoiá-lo e contactar com a Vanessa. E até logo. Eu estou muito feliz de ser no Brasil de novo. Om Namah Shivaya. Tchau.